Agora a Juliana Senni segue circulando aqui pela Vila da Regata. É contigo, Ju. Então, Marcelinho, você entende tudo de veleiro e eu estou entendendo tudo de segurança da The Ocean Race, porque é um evento internacional e além de uma empresa de segurança que já espalhou câmeras por toda a Vila da Regata, no centro de eventos também, a polícia militar vai estar com reforço. Quem está com a gente agora é o comandante, o Major Ciro, que vai explicar, né, comandante, como é que vai ser a segurança, o trabalho de vocês a partir de agora. Boa tarde. Boa tarde. Se tratar de um evento internacional, que os olhos do mundo se voltam para Santa Catarina, o nosso Comando Geral da Polícia Militar adotou o evento e vai mandar reforço de todo o Estado para trabalhar de forma integrada aqui com os policiais militares de Itajaí, Polícia Civil, Guarda Municipal e Codetran e a segurança privada aqui do evento. Então, está vindo policiais hoje à tarde já da Cavalaria da Polícia Militar de Florianópolis, do Grupo Tático de Motocicletas do Batalhão de Choque. Vamos receber amanhã policiais militares de Chapecó, Blumenau e Lages, que vão trabalhar aí durante todo o evento e vão proporcionar segurança não só para quem vai estar aqui na festa, mas para todo o cidadão de Itajaí, que esse reforço vai estender por toda a orla aqui, toda a parte turística da cidade. Então, para todos que estiverem visitando o evento e os pontos turísticos de Itajaí, também terão uma segurança reforçada. Também a gente vai estar implantando aqui durante a festa, em todo o horário que tiver portões abertos. Um policial na nossa base, lá na frente do evento, que fala inglês fluentemente, então para atender o turista estrangeiro que precisar de algum apoio. Nossas viaturas são todas equipadas, com equipamento para fazer boletim na hora que ocorrer o fato. Então, a gente está trazendo um aparato bem grande de segurança para o evento. Olha que bacana, até policial falando aí com os estrangeiros para garantir a segurança. Algo que me chamou a atenção ontem, eu dei uma passadinha aqui pela Vila da Regata, Marcelo e comandante também, eu percebi já muito policiamento por aqui, né? Então, essa ideia é eles ficarem circulando pela vila? É, a gente tem feito um planejamento de forma integrada com os órgãos de segurança locais para estar cobrindo todo o espaço da melhor forma possível. Então, a gente tem policiais rodando, vamos ter guardas municipais, a Codetran está fazendo toda a parte de trânsito, né, para deixar as forças policiais livres para fazer esse policiamento. Então, todo evento, o turista aqui, o visitante vai estar se deparando com policiais militares tanto aqui dentro como lá fora. Majora, obrigada pela participação, lembrando que o trabalho da polícia é muito importante, assim como o da segurança privada também, para que esse evento seja muito bem visto internacionalmente e também para que o público, né, os turistas venham para cá. Obrigada, tá? Obrigado. E a gente quer só mostrar uma coisinha, Marcelo. Eu vou pedir para o nosso tegrafista só fazer um zoom, tentar fazer um zoom, porque, olha só, a gente acha que não está sendo visto, olha só, tem câmeras espalhadas por toda a vila da regata. Então, piscou, está sendo filmado, tem câmera até mesmo naquela região ali do palco, porque a gente sabe que tem os shows, né, e durante esse período dos shows, da gastronomia, muita gente circulando por aqui, mas a segurança está garantida na The Ocean Race. Marcelinho, hoje à noite eu quero ver você aqui, com o choppinho, comendo aquele camarão. Daqui a pouco eu volto para falar sobre a gastronomia da nossa vila da regata da The Ocean Race. E todos estão convidados, uma festa para a família toda e com muita segurança. Volto com você no estúdio. Feliz.